Como é que surge o seu paixão para o futebol? O futebol é de casa. O meu pai foi jogador, o meu tio também foi jogador. Então, eu também desde pequenininho, minha mãe e o irmão não estão a jogar futebol e eu sempre, desde o menino dos anos, queria ser jogador de futebol profissional. E graças a Deus não consegui realizar em ação. E além do futebol, você tem mais alguma paixão? Não, acho que o futebol sempre foi a minha paixão, de verdade, a nível de desporto. Praticamente, quase nunca me praticava mais nenhum desporto sem ser futebol. Por isso, sempre foi isso. Marcelo Morrabeza ganha o prêmio de jogador de confiança de cabos rubianos. Como é que você encarga aquele prêmio? Sim, foi um prêmio que é um orgulho para qualquer jogador e qualquer atleta caboverdeano receber. É o que eu sou do meu. Ele tem tudo nós da família que o Varão Azul, mas ele não conseguiu fazer histórias para Cabo Verde, não conseguiu unir os futebol. Então, eu não estou muito orgulhoso desse reconhecimento. O que é ser um dos melhores jogadores de Cabo Verdeano com apenas 26 anos? É gratificante. É um orgulho. É um objetivo cumprido. É um sonho que sempre me incrível, sempre me trabalhar para isso. E me ofereceu ajuda, recebeu pessoas. Jogaram-me com muitas golas, com o profissional. Meus treinadores passaram treinando e formação, meus amigos, minha família. E hoje nenhum Cabo Verdeano é orgulhoso e realizado. Tchau, tchau.